Caminhando sem saber pra onde, sem destino certo O peito, uma saudade sua, coração de sete No rosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vejo seus olhos querendo me ver Será que você me procura por todos os mares Será que ainda me ama apesar dos pesares Será que você já dormiu por aí E fala meu nome